salve salve melas cuecas hoje reddit do humildão faz tempo em faz o que duas semanas já que não tem e rio 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 aqui aqui já perdeu aquele já foi perdeu chat se um perde todos perdem se um perde vocês são um time não são perdeu um perdeu todos a gente tava no modo serinho mas eu ia ver quanto tempo ia durar durou três segundos o chat é bobo é palhaço só tem palhaço aqui não tem um sério eduarda merda olha lá eduarda merda tô ótimo eduarda merda obrigado pelos dois reddit do mudão começando e agora o modo sério já acabou agora pode ser palhaço de novo vai somos um time não olha olha bora gás humilde em lugares inusitados que isso é uma a mesa vai estudar e aí ó e aí ele desenhou eu na palma da mão para ele fazer assim ó e fala que me esmagou e me matou parece fofo mas é do mal isso aqui que ele fez e é para me matar e logo o dislike mentira deixa lá que no vídeo seu bosta só para você aprender madu você vai tomar um time mais o dizinho aí só para se aprender a se comportar tá bom mas é só dessa vez que se fizer de novo é banho em madu te liga meu tá achando que tá na casa da vó é do vô pô confundiu te liga falaram que eu falaram que eu falava igual esse peixe quando eu pego o peixe agora ó ele faz um barulho ele faz um barulho vai traz carne para nós fazer gostar o meu cofre e aí gás isso aqui é meme que o tio manda no whatsapp isso aqui é meme de whatsapp vou ter que lançar o whatsapp do humildão para eu ri minha mod né parece que eu vou ter que dar uma mudada na moderação porra meu pai é o fodão eu sou fodinha toma humildão bad boy essa é minha essência ah não tá aqui meu óculos essa aqui é minha essência entendeu essa é minha essência obrigado requeijão amarelo você puxou 100% da minha essência pilantrinha humildão na prova de espanhol cara que bonitinho mas na prova tá muito fofinho mas na prova não cara fiz na aula de espanhol enquanto tava no tédio anota o nome aí pra dar ban aqui ó pode dar ban aí Laurinha ih pera meu mouse não tá aparecendo ó banido banido boda banido matheus underline folheta mandou 5 reais bora viu ah não obrigado Matheus pelos 5 pila pô na prova não pode guys mas ficou fofo ficou bonito ficou muito bonitinho admiro quem deseja de caneta hein que na minha cabeça eles não erram fanart pumildão ai toma que isso credo é o homem não esquece de dar like mano eles deram fama na internet aí lamentável algum artista que não seja preguiçoso igual eu faça uma frog aqui nessa imagem por favor provavelmente vou fazer também vamos juntar artista do reddit do mil dólar mano isso aqui me lembrou peraí que eu vou achar a melhor edit da frog já feita caralho mano eu casquei o bico de madrugada tudo bem que eu tava de madrugada com muito sono mas eu casquei o bico onde é que tá a melhor edit da frog puta vida onde é que vai tá mano não vou achar mano é o edit da frog do tartaruga ninja eu só quero achar no chat era aqui? não meu deus não achei droga vão ficar na dúvida nunca vão saber do que eu tô falando mas era tartaruga ninja é a melhor edit da frog cravei agora tu mostra? mas eu não vou achar cara puta que pariu frog tartaruga tartaruga ninja vou achar nunca não é essa pera foi você que postou? guys nunca existiu tá essa edit é uma delírio coletivo nunca existiu tá bom? pra quem que eu mandei essa desgraça? pô meu vod agora vai ter 15 anos que tá eu procurando edit edit de tartaruga ninja mano sumiu é isso não existe não existe guys mentir 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 tá bom? tá bom? mentir pra vocês não existe vamos continuar o red fanart artpostar no twitter e se o miudão fosse um meister meister? no universo de soul eater e tendo duas weapons pimpolho vermelho e os pimpolho roxo eita ó vocês aqui que isso os pimpolho vermelho que infelizmente não estou streamando no youtube porque o youtube estava cagando o feedback do canal de live eba youtube obrigado muito massa ó caralho ó vocês aqui ó e os pimpolho que isso? esse pimpolho tá fumando um cigarro? que isso? vocês tão fumando um cigarro? nada a ver da hora esse aqui ficou muito foda esse aqui eu tinha visto no twitter muito, muito zica meu primeiro post foi na artezinha foi mal senão ficou muito bom mas eu tentei ó o miudão aqui a pilantrinha ó vocês ó vocês aqui embaixo que isso? ah é o Koji da hora da hora pimpolho check botafogo check pilantra check esqueci de pegar a tabela esqueci de pegar a tabelinha cachorro remix por que que ele por que ele late assim? tadinho tem gasgado tem gasgado eu pego em mim não sei se achou o ron do Dragon Ball crossover mas tá aí caralho eu tô com medo de baixar agora esse hack é meu pc será que existe mesmo isso aqui? não dá nem pra copiar caralho é tipo aqueles aqueles pega trouxa tipo clica aqui e era uma imagem não era um link não vou conseguir baixar nunca pô tem aqui ó todo mundo que bad eu tinha esse para de mentir irmão para de mentir fiquei dois anos direto sem desenhar nada agora que eu entendi vocês são muito bobo velho caralho demorei eu demorei a entender tapou o bração do Pierre que isso nossa muito bobo cara hoje minha professora pediu para o patrônio fazer um desenho de um herói eu e minha amiga trocamos de caderno eu desenhei o escotonato e minha amiga desenhou o humilde hoje mais ser desenho humilde minha amiga desenhou o cabelo do humilde caralho eu sou o herói super herói humilde escreveu meu nome errado banidas as duas não quero saber se se é minha fã ia saber meu nome banida KR247 mandou dois reais sabe o KR humilde pausa live vou fazer uma pipoca para nós come aí pega pipoca aí chat perói humilde não usa mais não usa máscara pois não tem nada a temer faz os mais tristes se animarem e luta e chuta os vilões para longe é gentil com todos viu cara pô desculpa mano agora eu senti remorso de falar que eu te dei ban fofinho fofinho mas está banida as duas ainda que eu não sou duas palavras não ó toma ó ah bonitinho 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 fofin que que a Laurinha me mandou ah tá é o Dragon Ball achei que você tinha mandado o Tartaruga Ninja bonitinho bonitinho que meteram o Y ali Double Ban né não sabe meu nome não sabe o nome da Frog foda humilde sendo o cantinho cara literal o cantinho do humilde aqui pô essa linha aqui tá e essas pernas tá igualzinho meu shape se eu tivesse com a mão no bolso é uma fanart minha de corpo inteiro carteiro Cosmo versus um rato ah mano eu fico eu fico com o pé atrás de clicar em links guys se alguém Elon Musk o meu canal eu não sei o que eu faço da minha vida então fico com o pé atrás desculpa mas eu tenho certeza que era um grande meme mais uma fanart o meu tipo a roupinha de Pikachu toma faz tempo que eu não essa roupinha ih não é um adesivo da Olivia Palito não é um adesivo da Olivia Palito que canta a música é botar adesivo na boca mas essa fanart aqui tá zica tá foda tem que usar mais minha roupa do Pikachu próxima live eu vou fazer de Pikachu se eu não esquecer acho que não é adesivo eu tô usando droga ah não meu avô quando acontece alguma coisa assim ele faz assim ó corta onde eu vou fazer a live com o Guidão vocês vão achar ele engraçado é a Frog esse aqui eu tinha visto também muito bonitinho só que aqui claramente aqui ó Chiba e Keller que é os únicos que se fala eu e o Scott separado porque a gente do grupo e toda a gente só quer saber do dinheiro então a gente tá afastado de todo o resto que a gente não quer saber de papo entendeu a gente só quer dinheiro dá pra ver pela frequência insana de vídeos que sai no canal da Frog que a gente faz só pelo dinheiro entendeu que a gente briga dá pra ver que sai 15 vídeos por dia e aqui a fanart só provou meu ponto ai me arranhei primeira vez no Reddit do Humildas lancei a fanart do Humildão nossa pera que eu li tudo errado primeira vez no Reddit do Humildas e lancei uma fanart humilde do Unilde toma será que eu fico legal de óculos fundo de garrafa vou lançar um problema no olho pra ter que usar espera 6 meses pra ver se eu não tô com um probleminha no olho já 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 é o famoso Unilde vou até lançar o print aqui cadê cadê peraí aqui realmente queria que isso fosse verdade o Humildão Guts do Berserk vou deixar aqui guardado ah a edit que eu abri agora sem querer edit do Humildão eu vou ter que tirar a música porque ela me dá copyright ó o Humildão sentado porque toda live parece que eu tô descabelado eu nem me mexo eu nem me mexo eu faço a live paradinho ó toda bem largado todo fudido mas a edit ficou legal o foda é que a edit é minha mas a edição ficou massa só que você escolheu eu pra fazer esse foi o único problema ó que cara de arrombado olha que carinha de filha da puta credo mas a edit ficou foda morreu no 3DS legal queria um 3DS minha namorada tem um vou roubar o dela cadê a autoestima eu sou casado não preciso falar que eu sou bonito eu já sou casado a importância de ser bonito é arrumar um amor eu já arrumei foda-se não preciso mais ei mano minha namorada tava falando de Taylor Swift comigo na rua hoje eu falei você já tá casada comigo eu não preciso fingir gostar mais de Taylor Swift e ela riu eu falei ó deu certo mesmo eu já passei essa parte entendeu casado com 19 anos pô eu tô conservado assim eu tô conservado desse jeito pá eu passo eu passo com 19 anos se eu falar que eu tenho 19 anos vocês acham que passa não bando a Brenda bando o Faels caralho ó vocês mano vocês são os dois extremos ué tu não tem 12 anos caralho meu dão parece que tu tem 92 tá vendo aí depois eu entro em depressão entendeu largo a internet só faço conteúdo sem câmera e aí vocês não sabem porquê tá vendo tá vendo vocês tem noção que daqui mais 5 aninho ó 5 aninho é muito tempo eu acho nada 5 aninho passa assim certo ó 5 aninho é aqui ó soprou daqui 5 aninho vou tá fazendo 30 anos credo quando eu fizer 30 eu não posso mais fazer minhas gracinhas eu achei que você já tinha 30 bando chuchu também pô com 30 anos se eu tiver bem rico no dia do meu aniversário eu vou só sumir da internet eu vou apagar todos os canais twitter e instagram sumir vou morar lá na europa fodas mas pra isso eu tenho que tá bem rico ou seja livepix ponto gg barra humilde live só mandar o pix se você quer que eu suma da internet me deixa bem do rico exclamação pix é a frog porra vou lançar com os moleques isso aqui olha a posição da rã massa teu pai macabroso sinistro bad boy do mal que porra toma caralho parece aqueles personagens mó zika de mangá tá ligado aqueles aqueles loucão da cabeça porra receba ele mil vezes ficou da hora é o cantil do comédia bane pode banir tá banido também zika essa aqui ficou da hora gostei obrigado camaleão tu gosta não gosta mano o que que é isso o que que é isso tu 200 e as valentina tu gosta não gosta tu gosta não gosta mano isso aqui não faz nem sentido cara o keller eu vou mostrar o que que o keller é aqui ó vou pegar uma foto do keller no google peraí vou fazer edit ao vivo aqui ó calma calma aí deixa eu tirar minha tela ó ô caralho aí pega a foto do keller joga aqui na tela deixa eu deixar ela escondida aqui aqui ó ô propaganda caralho caralho ó caralho isso aqui ó ele fica bem no meio ali ó rural esse é o keller tá usando meu vizinho de cidade sai da minha tela que ele tá trabalhando num projeto de classe exatamente fiz a coisa mais engraçada do mundo foi engraçado não foi a mais do mundo mas foi engraçado ele foi meio prepotente quando ele falou que era a mais engraçada do mundo mas é engraçado que isso vídeo de astronauta mostrando como lavar seu cabelo no espaço catiusqueira das galáxias por que eu ri disso ah não estragou aí estragou até aqui tava bom até o gri tava bom aí enrolou demais galera estende muito os memes mano estende demais os memes tem que aprender timing ó vou lançar o workshop do meu dão criando lendas as novas estrelas do conteúdo audiovisual aí vou fazer vou lançar vou lançar esse workshop aí guys primeiro post por aqui desculpe se ficou feio tem que fazer de uma forma realista viu como eu sou bom de timing até sem tentar vou lançar mano esse workshop aí tá perdendo tá faltando demorei lançar já aí ficou da hora vocês tem que parar de falar que o desenho de vocês é feio um dia eu vou desenhar no papel pra vocês verem o que que é feio como da hora mano tem o quinnito pad marca também toma humildinho esqueletinho meio chaveirinho caralho eu meio pelado demais ó o chaveirinho pô lançaria um chaveirinho desse hein lança ó eu faria um um chaveirinho desse aqui um adesivo vocês comprariam adesivo do meu dão? não né porque se vocês vão pra escola e o no adesivo tem no caderno tem adesivo meu aí depois vocês vêm na minha live ai humildão hoje apanhei na escola aí se o caderno tem e o adesivo meu é óbvio que você apanhou porra não vou pela integridade física de todos desse chat não irei lançar adesivos tá bom eu me preocupo com vocês não quero que vocês apanhem na escola mas ficou legal isso aqui esse estilinho faria muito fácil um chaveirinho desse tá vou roubar a ideia não vou dar crédito entendeu ainda vou ganhar uma furtuna em cima obrigado é mentira tá o o cinco tanso que não vão entender é uma piada e que fique claro arte do humildão olha que fofinho mano a pilantra é assim mesmo só dorme a pilantra ela dorme e quebra a casa é os dois mood dela dormir destruir tudo que já foi tocado pelo ser humano essa é as duas vontades dela queria ser pilantra cara acabei de falar que ela quebra tudo você me odeia você me odeia fala o pilantra quando era mais nova era o próprio demônio mais nova mais velha mais do meio e aí meus amigos fizemos frog na sala de aula pra pôr no laguinho do lado da minha carteira o buraco que tem no chão que eles colocam água o seu caderno tem um scotonauta isso diz muito sobre você tá não queria falar nada não não queria falar nada não e esse sapo tá perneto hein esse sapo tá com cãibra estudar que é bom zero ai ai esses adolescentes eita porra o que é isso tem morte ué esse aqui eu já não vi eu já não vi esse aqui que tinha a pilantra tigrão eu acho que eu vi no último vídeo repetiu ué esse é o meu primer post não sei escrever percebi né meu espero que gostem abrazo mas esse aqui eu já eu tenho quase certeza que eu já vi esse aqui eita porra tentando achar vestido de arte vestido de draculaura e o rio de botafoguense ai humildão de onde que ele é do stray kids aí rapaziada deixa o like tá bom deixa o like aí deixa o like aí deixa o like já vai deixando o like aí caralho isso aqui parece muito real parece muito muito real se ele me brota com um casaquinho do botafogo eu ia achar massa bem galera dizer a vocês que não vou mais gravar vídeos para a internet em geral não vou mais trabalhar assim na internet vou ficar somente agora trabalhando de agora em diante na prefeitura e ele parou mesmo a 18 minutos atrás é o rei do market porra edinaldo pereiro não faz isso com nós não mano olha já imaginou vender seu carro em a não cara não imaginei um dia atrás era primeiro de abril ele não faria isso ele faria o rei do market almoçando pra vocês terem lançou galera é isso aí Olha que fofinho Ô manhã O senhor contê-te o salado O Reginaldo Pereira lançou O frango hipotético aqui, vocês viram? Ó, o frango claramente aqui Ô manhã O senhor contê-te o salado aonde? Ó lá Ó lá Cadê o frango? Comeu numa vontade O cara lançou o primeiro frango Roleplay do Brasil Mas devia tá bom Porque ele mordiscou aquela colher numa vontade Ai, quase tirou um pedaço da colher Eu tenho esse desenho há um tempo já Sempre quis postar ele aqui Mas tinha muito medo Queria coragem pra postar Espero que gostem Ó o meu Dão Sorridentão Nossa Desde novembro de 2023 Faz tempo mesmo Faz quanto tempo? Quase seis meses? Porra Quase seis meses Precisa ter Rapaziada Não tenho medo de postar aqui desenho Caralho Eu acho que eu me deixei demais Tô arrotando muito Tá mó da hora Pô Para de ter vergonha do desenho de vocês Cara Vergonha vocês tem que ter De não fazer De não tentar Quem tenta é foda Entendeu? Obrigado pelo desenho Eu adorei Não tenha medo não É a frog Pera O cálculo tem alguma coisa a ver? Eu não entendi Nada disso aqui Fração Porcentagem Nunca Isso aqui é grego Ai, humildão Mas isso aí ensina na quinta série Foda-se Continuo não ligando Entendeu? Não vou entender nunca Já passei por isso aqui A minha época já foi Isso aqui Já foi embora Humilde e cotonauta Olha nóis Quem olha pensa que nóis é assim Fofinho Mas ficou legal Ficou bonitinho Mano, pixel art parece ser mó difícil de fazer Admiro quem faz Sem humilde hoje Inspiração referência A pilantria Nossa, é a cara dela Volta e meia Olha ela tá fazendo essa exata mesma cara Que fofinho Bonitinho Bonitinho Agora ela deve tá dormindo Que ela tá numa preguiça do caralho essa semana Puta que pariu Muito fofinho Amei Adorei Meu nome é Luiz É minha primeira fanart Perdão, não ficou simétrico Pô, amigão Até pouco tempo atrás Nem sabia o que significava a palavra simétrico Nem se preocupa Ficou foda, Luizão Porra Pequeno test de animação do humilde Fumando cigarro O que é fumando cigarro? Fumando cigarro Ué, não entendi Você quer dizer alguma coisa? Você quer dizer alguma coisa? Ficou bonitinho Mas Fumando cigarro? Ah, não entendi Não entendi não Não entendi não Zé frog no estilo Edward Ó Não conheço o Edward Mas o desenho ficou legal Tá bonitinho Olha, a minha cara ficou idêntica Isso que é foda Pô, meu cabelo Tá muito grande Eu tenho que cortar meu cabelo, né mano? Toda vez que eu vejo fanart Meio de cabelo grande Eu lembro que eu tenho que cortar o cabelo E eu tô esquecendo de cortar o cabelo Tem que cortar o cabelo Tá me incomodando meu cabelo já Mas desenho ficou foda O Keller não tem essa cara de fofo? Ele tem cara de De arrombado E o resto tá certo Sacou legal Brigadinho Ah, esse aqui é o Edward? Então eu sei o que é Então eu tô ligado o que que é Tô ligado Tá porra Humilde bem ché de quadrado Minecraft Eita Pô Chama Que é isso? Finalmente um desenho real, mano Finalmente um desenho idêntico Perfeição Obrigado Obrigado Por buscar a minha essência Rapaziada Tô passando um pouquinho mais rápido Pelos desenhos Porque tem muito post Tá Tem muito post Minha primeira de todas Olha que bonitinho Olha o meu dão aí, guys Fofinho Fofinho Bonitinho Eu gostar Eu gostei da palheta de cor aqui Que tem duas Porque a roupa tá branca Mas ficou bonito Humilde na aula No meio da prova Ah não, guys No meio da prova Não Que isso Pô, legal o desenho Mas No meio da prova Não Aí depois vocês vê Prova A mãe de vocês vê O desenho na prova E eu que sou a má influência Tá Eu todo dia na live aqui Rapaziada Vai na aula Pô Come direito Pô Toma água Pô Aí o malandro Me desenha na prova Não Esses youtubers É um mau exemplo Do caralho Tá vendo Aí o maluco Dá copyright No meu vod Tira minha monetização Aí amanhã Tô o que? Trabalhando Tá vendo? Cês quer isso pra mim? Trabalhar? Eu não quero É foda E aí o pessoal fala Que youtuber não sofre ainda Como pode? É a frog Ai copyright Ó Ó Esse aí é massa Ó Ó Toma É a frog Mas eu gostei Que cês tá bebendo Da mesma fonte Não é o mesmo vídeo Aqui ó Mesmo take Do auto edit E Merkis Obrigado pelos 10 bits É frog Ah desculpa Humilde será o próximo Faz a reza pra nós Demônio Satanás Inferno O capeta na terra Uau Todas as coisas ruins Violência Cólica Rá Tristeza Caralho Eita Curta Curta de um mangá Que eu criei Eu aqui ó Eu não entendi Se esse é eu Ou se esse é o Dreyas Porque tem esse negócio Aqui na bochecha Mas acho que é eu Porque tá de óculos Cara eu vou falar Que eu não entendi A ordem Eu Tô pensando Eu tô num parquinho Pô vou falar Que eu me confundi Mas obrigado Pelo mangá Eu só não entendi Talvez seja Incompetência minha De não saber ler Mas obrigado Que nitopete Caralho Você rabiscou Ai meu Deus do céu Isso aqui não é Apostila da escola Mano Ai depois tá lá Na minha DM do Twitter Ai o meu Dão Odei meus pais Você acredita Que eles deixaram Eu uma semana Sem celular Vou fugir de casa E largar a escola Ai tá o malandro Pegando a apostila Que custa Dois mil reais Dedeando Quinitopete E o pai Que é o errado Dá like né Tropa Não aguentei Trabalho com aquilo Que você gosta No trabalho Mano é errado ele não tá Ele tá vivendo a vida No melhor que ela pode oferecer Caralho 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 Estourou Que isso Que isso Tá viralizada Vocês Vocês é puxar saco De mod Vocês é puxar saco Que eu tô ligado Vocês é puxar saco Pra caralho Apenas os rascunhos Espero que gostem Meu Dão Eu amei Eu não gostei Eu amei Tá muito fofinho Tá muito fofinho Ó Até um coraçãozinho Fofinho Fofinho Só que você é no caderno da escola né Logo você tá banido 100% O milho que eu estou a beber É o milho que eu estou a beber É o milho que mais É o milho que mais É o milho que mais Não tem lactose Não tem colesterol E não vem até mesmo De um animal Isso É o milho que mais É o milho que mais Que é a primeira 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 Hum que delícia Like Vou comprar depois Esse aqui Pra ver qual é Humilde Eu tinha perdido meu red Mas esses outros Por isso tá assinado Dei Ué Eu não entendi a explicação Mas Eu tocando guitarra É Isso aqui eu sei A Ainda não entendi a explicação Mas é isso aí O milho tocando guitarra Receba Simples desenho Que fiz do Pierre Adoro desenhos do Pierre Tá Todo Todo mundo que faz Desenho do Pierre Sempre faz um desenho Muito bonitinho E eu gosto muito Do fã clube do Pierre Só pra deixar claro Você que é fã do Pierre Você é foda Gosto muito Do fã clube do Pierre São cinco Mas são Cinco Engajados Entendeu Um amigo meu Comprou um PC Um tempo atrás Foi transmitir pelo Discord Pra eu ver ele jogando Dá pra contar os pixels Pô amigão Vou contar pra vocês Você Ó Senta Não cai da cadeira Não cai da cadeira Vou contar Vou contar Provavelmente você tá vendo A stream dele assim Não porque o PC dele é uma merda Mas porque sua internet é uma bosta Mas não Mas também não vou cravar nada aqui Mas assim Uma coisa não tem nada a ver com a outra Não tem nada a ver com a outra Deixa o like Minha boneca inspirada no Mild versão feminina Ficou amedrontadora A porra Ficou foda Ficou foda Caralho Tô com uma dor de paz Vou tomar um remédio depois Humil de peituda Casada? Muito bem Casada, tira o olho, entendeu? Tira o olho Sai, sai, sai Sai, sai Sai daqui Quando soube pra fazer cosplay assim Ah, mano, o dia que eu tiver Mais sub que o Gaulês, eu faço Mas, né Só quando eu tiver mais sub que o Gaulês Mini Humilde Ah, que bonitinho Que bonitinho O bonequinho meu E por fim Botafogo, sim Nem Flamengo, nem Palmeiras Botafogo, Botafogo, não Botafogo, sim Ganhamos um jogo Depois de meses Ganhamos um jogo Foi um a zero Foi um a zero Mas vitória é vitória E foda-se Entendeu? 10 a zero 1 a zero É três pontinhos na tabela E poucas Acho que vi um rosto Mano Eu vi esse vídeo aqui Eu vi esse vídeo aqui no TikTok Fui gravar um vídeo Biscoitando enquanto o trem passava Mas quando fui analisar o vídeo Entrei choque Presta atenção Por que o Brasil é assim, cara? Mano Não dá pra explicar o Brasil pra gringo, não É impossível É impossível Não adianta Não adianta Pra você entender o Brasil Você tem que vivenciar o Brasil Não existe explicação É inexplicável O mano morreu Fazendo breakdance O cara mandou um Uma play de Roblox Pra mim É o Roblox Nossa, esse vídeo aqui É mais velho do que Que isso, cara A época que eu vi esse vídeo aqui Eu devia ter a idade do moleque Ele quebra a porta, tá? Eu não sei se eu posso mostrar o vídeo Porque o YouTube é chato Mas ele quebra a porta Esse vídeo é muito velho Muito, muito, muito velho É só cortar Corta aqui, então Ó Ó Tá aqui meu mouse Tá aqui meu teclado Aí você trabalha pra mim Que eu não vou cortar Mas nem fudendo Nunca Mais um desenho do humilde Não é do caderno da escola É mesmo com linha Ah Bom, ainda bem que você falou Que senão já Era ban Toma Humildão gatão Poucas Se livrou do ban Foi esperto Tá porra Tentativa do humildão Não sei pintar direito Relaxa Você fez Você pegou minha essência Perfeita Caralho Gigante E vocês aqui Gigante Muito Foda Eu me vejo assim Não sei vocês Mas eu me vejo assim Acho que ela Tá precisando De uma pastilha Ah Tem que ouvir também Caralho Tá diferente a voz Um pouquinho Eu só gosto Sai daqui Cara Acabou o Red Então Meu Deus Voltou tudo Guys Dona Ednaldo Pereira Troca Opa Blogs Trem Surgiu um vídeo Que não Mano Sei lá Caralho Merckx Obrigado Pelos 100 Biches Quanto está Seu programa Ponto de Interrogação Porra Você foi do céu Inferno Em poucos Segundos Troca Achei Onde Parou Achei 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 Umidade Salve Umidade É o Biel Eu fiz isso em casa Mas no caderno da escola Não briga Por favor Irmão A minha perna Lisinha Tu encheu ela de pelo Que isso Caralho Me descaralhou Na moral Peludão Peludão Não dá Pô A perna Lisinha Esbelta Floresta Amazônica Caralho Me descaralhou Mas o desenho Ficou A perna Peluda E o braço Pô Está fino Mas também Está nada Está estralando De músculo Aqui Pulando para fora Caralho Me descaralhou Ainda me chamou De mamador 2001 Estou falando Que eu vou me aposentar Da internet Já já Vai demorar Muito não Oi Babs Por que Ele está Correndo Cara Que jogo É esse Eu quero jogar Esse jogo Silent Breath Será que Dava Uma live Boa Vou jogar Vou ver Quanto que é Se for Mais de 30 reais Não compro Se for 25 reais Eu já não compro Começa aí Vai Se for 15 reais Eu não estou comprando Não Cadê este Silent Breath 32 reais Cancelado A live Está cancelado Ah Eu tinha visto Esse jogo Esses dias E eu Não comprei Exatamente Pelo mesmo motivo Manda Tua Steam Aí Tá bom Não sou bobo Ó Meu nick é Supremo Não explana Eu te mandei No discord Meu nick é Supremo Ó A porra O meu dá um coquete Vou indicar a camisa Botafogo Fazendo o final Da paz e amor Botafogo Check Ofinho Aí assim mesmo Tava vendo se o sinal Eu parei pra ver A poção dos dedos No paz e amor Que eu tinha esquecido Como é que fazia É isso aí Acredita se quiser Eu ia mandar Bits Mas é Eu ia mandar Bits Mas é caro demais Disse o Merckx Mandando Bits Não entendo Desenhozinho do Mildão Tá porra O Mildão aqui Todo gostoso Tá E a conta De matemática Ali Banido Ban Banido A minha foto É o Zé Lelé Do Turma da Mônica É o Zé Lelé Opa Aí eu gostei Loja.com.br Barra Cantinho do Mildão As melhores roupas Do Brasil Se você quer Que a pilantra Coma Comidinhas Gostosas Petiscos Raçãozinha Areiazinha Fofinha Pra ela fazer Cocô Loja.com Barra Cantinho do Mildão Entendeu? Se estampo aqui É Zica Tá Da Loren Ela é absurda Não sei o que dizer ASMR Lord Farquad Faz Maquiagem Pô Vou te falar Que eu também Não sei o que dizer Não Eclipse Dia 8 de abril Vai ser Que dia O Google É burro Pô O Google Só recomendo O que mais Estão pesquisando Tá Sinto lhe informar Que é o Nós que é burro Memo Eu quero Isso aqui aparece No meu Instagram O tempo todo Quase comprei Só que eu vi o preço E descomprei Ah Ó o Pierre Ah que bonitinho Cosplay do Pierre Fofinho Fofinho Bonitinho Bonitinho Eita I am the storm That is approaching Tá Porra Provoking Like Clos and eyes Esse é eu? Não é eu não Tá porra Muito desenho Tá porra Humilde no Sleep Knot Fonar que humildão E os desenhos Que eu fiz Ah Não tinha lido A legenda Aqui ó Todo Ed No dia 8 Estou falando que Eclipse ia ser amanhã Sendo que Eclipse Já tinha acontecido Ah não acredito Tem burro No meu chat Bate 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 a sopra Bate a sopra Um pouco de xingo Um pouco de amor Eu xingo E faço coração Que daí equilibra Fiz um desenho Do menino Esporte Achei engraçadinho Caralho Ficou da hora Isso aqui Tá Ficou massa Ficou massa Gostei Ah O bonequinho Que nós vimos Lá em cima Que tava dentro Do busão Mateus Underline Folheta Mandou 5 reais Bora Eu tô começando a achar Que ser um pokémon Só fala isso Esse vai ser o último desenho De hoje Tava vendo Se tava sabendo lidar Com o app Com o middivo Ó E puxou minha essência Que eu tô sempre de meia Eu só ando de meia Em casa Ó Com o touca Olha eu com o boné 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 Que diferença que é Boné pra trás Com o boné pra frente Você viu Que eu fico diferente Com o boné pra frente Ou pra trás É Eu fico bonito Mas tanto faz Olha eu com o boné Que diferença que é Caralho Essa é old Eita porra Peraí Animação Caralho Aí ó Final canônico Foi assim mesmo Da hora Gostei Gostei Ai meu Deus Cientistas Vamos criar a internet Para poder Transcender a comunicação E poderem O pessoal Estudar E ter conhecimentos De tudo Que é possível Internet Em 2024 Humilde no Roblox Tá coquete Uma oi Pingo Caralho Isso aqui ficou insano Sai Roblox Não rouba Meu clube Penguin Caralho Eu odeio Reddit Por que Que é tão Bugado Eu cliquei No desenho Abri o outro E voltou Pro foda-se Na moral Eu parei Pra pensar agora Na cotação Do Robux O Robux Tá caro Nesse Como é que é o nome Nesse 10 bits Dá pra comprar Uma coxinha Pô Eu não sei a cotação Do bits Mark Mark Vou ficar devendo Esse outfit Caralho Quanto que sai Esse outfit aqui 200 reais Só a bolsa De cogumelo Só no cabelo Vai a casa Então Robux É caro É caro Tá caro Deve estar Mais caro Que minha roupa Atual Não estou Nem zoando Olha Adoro Fanarse Do clube Penguin Ai que bonitinho Caralho Isso aqui Dá medo Mas esse aqui Ficou muito bonitinho E essa aqui Ficou um absurdo Tá Um absurdo Fanartes Do clube Penguin Estou fechadão Com vocês Absurdo Um absurdo Minha primeira vez Fazendo desenho Minha primeira vez Fazendo desenho Celular Gostei de experiência Desenho E Pinterest Dá melícia Ó Tá até com a música Da animação No fundo E forte Bem musculoso Ai que bonitinho Achei que eram Minhas perninhas É o É os fios Do casaco Eu achei que eram Duas perninhas Assim ó Muito bonitinho Ó Pera Esse é eu? Esse é eu? É eu isso aqui? Que isso? Que isso Tira o olho Que fofo É verdade Pescador maconheiro Quer pegar minha irmã Tira o olho Pescador maconheiro Vai usar tua erva Pra lá Muito fofo Muito, muito fofo Humilde samurai Fiz inspirado Riuma De OP Não sei o que é OP Ó Porra Eu indo na padaria One Piece Tá lá Desculpa O contexto da Ai meu Deus do céu Dois minutos e vinte e três Que você me dê um Entretenimento ótimo Pra me fazer assistir Dois minutos e vinte e três Hein? Ó Toda a pressão Nas suas costas agora O contexto da situação Eu vou deixar nos comentários Olha aqui Mano O cara se divulgou Ai meu Deus Nos comentários O contexto da Me divulguei Me divulguei Porque eu copiei E colei as paradas De um ret dedicado a edits Nem percebi Coloquei meu link No amigo humildades Caralho É realmente Um pedido de desculpa? Essa música Eu fiz no FL Studio Foi bem divertido Gravar e tal Apesar de eu não Curtir minha voz A situação Eu vou deixar nos comentários Caralho O plot twist Do século Olha aqui Mano O cara se divulgou No meu ret E teve a pachorra De escrever meu nome Com um E Banido É revplay Você está Banido Do Reddit Do humildão Eu me divulguei Onde não era pra mim Me divulgar Era uma piada Revplay Vou banir De verdade Agora Eu vim pedir desculpas Humildão Eu fiz uma música Yes Senti ao Vibes Senti ao Vibes Tis Do Tis 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 Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma 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 qualquer jeito, tem muito mais post pra ver mas o Reddit fica por aqui hoje porque a gente já tá uma hora vendo, então temos que lembrar que na próxima live a gente continua do do Rap da Frog